Oiê! Dia dos namorados chegando e eu vim com um tema super romântico, só que não, que é finanças do casal, finanças da família E eu achei que não faria sentido eu gravar esse vídeo sozinha porque eu acho que é uma coisa que o casal tem que estar muito alinhado, né? A família vai fazer junto e como aqui em casa funciona bem assim, nada mais justo do que o Diogo estar aqui também e dar os palpites dele Isso aí, vamos lá! A primeira dica que eu acho legal pra quem tá começando uma organização, pra quem tá olhando pra isso É pegar um, dois meses, né? Assim, e basicamente só anotar tudo que você ganha e tudo que você gasta, né? É uma parte meio chata, meio burocrática, assim, o Diogo já tinha o costume de fazer isso e eu não tenho Pra mim é meio maçante você anotar o cafezinho que você toma, o estacionamento, nananã Mas, às vezes, e muitas vezes, a realidade é bem diferente do que aquilo que a gente pensa que é Às vezes você gasta em muito mais besteiras do que você acha, às vezes você ganha diferente daquilo que você também pensa E são essas pequenas diferenças que vão se unindo e às vezes acabam inflando o orçamento de forma que você se distancia E você não percebe que isso acontece, né? Você percebe contas que chegam, a conta da escola da criança, IPVA, IPTU, blá 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 São coisas que você, água, luz, mas essas pequenas, parou na padaria, comprou meia dúzia de coisa Deu 40 reais, 30, 80, 50, e você não vai percebendo, porque normalmente é cartão de crédito Principalmente, você perde a mão e na hora que você soma, você toma um susto Você fala, nossa, você gasta tudo isso em padaria? Farmácia, aqui em casa, eu, por exemplo, eu vou muito em farmácia É assustador, eu penso, cara, todo mundo bem de saúde, todo mundo saudável Que tanto eu faço na farmácia, sabe? Então é legal você anotar, porque você vai ter uma realidade bem boa Um choque aí nessa Pra se basear Ou não, né? Ou você é super controlado e não vai ter choque nenhum Mas é legal você ter a real noção Normalmente você se assusta com algumas pequenas coisas Que você não acha que não tem impacto nenhum Quando você faz vezes 12, você fala, nossa, eu gasto tudo isso nisso Normalmente você toma pequenos sustos Quando eu digo anotar, não precisa mais ser no papel, né? Assim, que vai ser aquela coisa muito difícil de você compilar E nem mesmo numa planilha de Excel Hoje em dia tem muitos apps legais e já voltados pra isso Muitos conciliam com o banco, então fica uma coisa bem dinâmica Eu vou citar alguns aqui que são, assim, os mais conhecidos do mercado Pelo menos os que eu vi, mas tem vários outros Tem Guia Bolso, tem Wise Cash, tem um que se chama Organize Então todos esses tem... Eu acho que eles são versão gratuita e depois tem alguma coisa paga Tipo um upgrade Talvez algum deles seja pago, eu não sei Mas foram os que eu pesquisei que no mercado são bem usados E fora isso, existem locais que prestam... Empresas, né? Empresas, é Que prestam uma consultoria mais personalizada, mais particular Que é a que a gente tá fazendo A gente tem o nosso consultor, a gente tem reuniões com ele Periódicas com ele Ele ajuda a traçar com a gente Não só faz esse acompanhamento, né? Com relação ao que tá gastando, o que tá entrando Mas também dá uma consultoria na parte financeira de investimento Você tem toda uma parte que ele te ajuda a traçar o seu orçamento O orçamento da família Olhando pra metas, olhando pra objetivos de curto, médio e longo prazo Isso tudo faz com que abra a sua cabeça E te ajude a traçar um rumo pro que você quer O que realmente é importante pra você E consequentemente você aloca melhor o seu dinheiro Principalmente o que você vai gastar E isso é de forma mais saudável, né? Isso inclusive é uma relação que a gente tem Por exemplo, o Diogo é uma pessoa que gosta de poupar Porque ele quer poupar É tipo o tio Patinhas, assim Ele tem que ver que ele tá poupando E toda vez que ele vai gastar Ele dá uma sofrida Mesmo que seja ele tá gastando com uma viagem Ele tá comprando uma coisa que ele tava querendo há muito tempo Ele sofre esse desapegado ao dinheiro A gente tá aprendendo, né? A fazer juntos E pra ele tá sendo muito bom De você criar projetos Então você vai guardar dinheiro pro projeto Cirurgia da Marina Tipo, eu tô guardando Eu já guardei esse dinheiro Por exemplo, eu já completei o dinheiro da minha cirurgia Você vai guardar dinheiro pro projeto Que uma viagem que ele quer fazer sozinho, por exemplo Então você vê Não, eu tô criando a hipotética Tô brincando Então você vai vendo que você tá chegando mais perto da sua meta E que aquilo você tá juntando para isso Não há sofrimento Tem um propósito pra aquilo Isso, eu acho que tá sendo muito, muito legal nesse sentido É, eu brinco que pra mim tem uma função até psicológica, assim Porque eu sou daquela pessoa que a hora que eu coloco um dinheiro Em alguma aplicação, né Aquela ideia do dinheiro trabalhar pra gente Eu fico refém daquilo, assim Eu não quero Vira um negócio intocável E a Marina brinca muito com isso Você vai querer acessar as coisas Quando você só ficar doente? Ou quando foi pra uma emergência? É, tudo é assim pra ele A frase dele é Se der uma dor de barriga As dores de barriga do Diogo Nossa, eu tenho medo dela Porque o tempo todo ele faz Não, mas se vier uma dor de barriga A gente tem que ter um dinheiro E aí o que acabava acontecendo É que a gente ficava muito desalinhado Porque eu tenho um perfil diferente do dele Eu gosto de juntar dinheiro Mas eu gosto também Eu tenho prazer também em gastar em coisas que eu vejo propósito E aí o que acabava acontecendo É que eu nunca dava dinheiro pra ele Pro nosso dinheiro ali em conjunto Esse intocável Porque eu pensava assim Eu nunca mais vou ver esse dinheiro Tipo, eu tô mandando Ele nunca mais tem volta Era como se fosse se eu pagasse uma multa Uma conta Só que a conta era com ele, entendeu? E aí o que acabava acontecendo É que eu fazia o meu caixa 2 Não era assim As escondidas Eles sabem que eu tenho um caixa 2 Mas é tipo Eu não vou dar meu dinheiro pra você Porque Caixa 2 parece que é ilícito É Eventualmente Ela simplesmente separava o dinheiro Um dinheiro e falava Mel Isso é meu Não quero dar no intocável Eu não vou jogar pra você Porque senão você vai colocar alguma aplicação E pra mexer Vai ser um parto Então eu guardo Guardava numa Poupancinha dela Ou às vezes eu guardava em casa Tipo, sei lá Mas eu não queria Dar pra ele Pra essa Pra essa nossa conta conjunta Então isso acabava criando na gente Um super desalinhamento Ele não ficava bravo com isso Mas ele também não ficava contente Com o fato Que eu não tava contribuindo Pro intocável Que ele tanto ama E preza E fica lá com aquilo Eu acho que um dos pontos Que é muito importante Nesse tipo de trabalho É não só o lado De te ajudar A fazer boas escolhas Embora isso vai de acordo Com o seu objetivo Eles não determinam Ah, isso é importante Não, o que é importante Pra você Cada família tem a sua prioridade Qual que é a meta pra você Eles te ajudam a atingir Esse objetivo Então o que a gente precisa fazer Pra isso? É gastar menos? É ganhar mais? É alocar melhor o valor? E quando você tem propósito Fica mais fácil essa decisão E menos sofrida No meu caso A gente tá adorando A experiência Dessa construtoria E desse olhar mais De perto Pras nossas coisas E traz esse tema Pro casal Com o intermediário Sabe aquela situação Um pouco de um psicólogo? Eu brinco que tem um pouco Esse lado É uma pessoa neutra Olhando pra situação Tira um pouco Aquela lado de Ah, eu acho que é Que vira muitas vezes Tratar de dinheiro Vira briga É, é difícil Então isso eu acho Que é muito legal É uma situação Super específica ali Que a gente optou Por fazer A gente valorizou Mas eu acho que Fica a dica De ter o hábito De trazer Essa questão financeira Pra dentro de casa Não só quando é um problema Porque quando vira um problema É um tema da casa mesmo Estamos sem dinheiro Aconteceu tal coisa Aí só vem na hora ruim Então acho que é importante Ter essa rotina de conversa É que normalmente Quando duas pessoas Se casam Tem grande chance De elas terem perfis diferentes Como eu e o Diogo temos Um gasta mais Um poupa mais Um querer mais uma coisa Outro querer outra Então até os sonhos Às vezes se divergem Existem sonhos comuns E existem sonhos Que é de cada um Então é muito legal De fato dividir Trazer esse assunto E conversar E não ser aquele tabu Só na hora que o bicho Tá pegando Sem dúvida Então acho que depois Que a gente cria Um orçamento ali Que a gente entende O que entra O que sai Onde estão os gastos Categorias As categorias justamente Ah em mercado Em manutenção do carro É casa É legal você tentar Quanto mais minucioso você for Ficar mais fácil depois Você entender Onde está indo O dinheiro De uma certa forma Aí o que eu acho Que é importante É você refletir Sobre as suas metas Os seus sonhos E conversar entre o casal O que é objetivo No caso Diogo O que é objetivo Marina O que é objetivo Família O que é importante Para a Helena Olhar no individual E olhar para o coletivo Porque eu acho Que isso ajuda Com que tenha uma alocação Melhor Do dinheiro Para o que é mais interessante Para aquele Curto Médio E longo Quando tem um propósito Primeiro que aquilo Que é mais chato Você faz com mais facilidade Tipo você sabe Que você está sacrificando Restaurante Por exemplo Porque você está Conquistando ali na frente Uma outra coisa Que você deseja E também te faz Ter um panorama real Do tipo Poxa eu quero ganhar Tanto na minha aposentadoria Então eu preciso Poupar desde já Tanto Porque senão Quando eu chegar Naquela idade Eu não vou ter Construído Esse patrimônio Eu não vou ter Tudo isso Então eu acho Que quando você tem Um propósito De curto De médio De longo prazo Fica mais simples Você aceitar A sua situação atual Você saber Que você está caminhando Você vê Para onde você está indo Te ajuda Em decisão rápida Ali Você alocou Que eu tenho Tanto para gastar Em lazer Com tais coisas O dinheiro Não brota Então se você falou Que vai gastar Cem E você já gastou Cem Já foi Se acha que está valendo Muito a pena Uma oportunidade única Gastar mais dez Então você vai gastar Cem e dez Saiba que dez Está saindo de outro lugar E na hora que você tem Essa consciência do todo Você fala Opa, então eu vou deixar De fazer aquele Esse dez Vem dali Ah, e eu acho que uma coisa Muito importante de encarar É o investimento Como uma saída Certa Como se fosse uma conta Nossa Não ficar com essa coisa Do eventual Tipo Ah, vou comprar essa bota Esse mês Eu guardo um pouco menos Não Você definiu Vocês conversaram O quanto vai ser investido É como se fosse uma conta De água, de luz De tudo mais Tem que dar Tem que fazer Tem que criar o hábito De investir Exatamente Porque senão Vai ficando sempre Para o mês seguinte Para o mês seguinte E você nunca vai chegar Naquela sua meta De médio De longo prazo Porque você não fez Ao longo do tempo Esse patrimônio Não teve esse hábito De juntar dinheiro Então você tem que encarar O investimento Como algo certo Eu e o Diogo A gente tem perfis diferentes E a gente lida Um pouquinho diferente Com o dinheiro O Diogo é mais Controlado E quer ver tudo no detalhe Esse pragmático ali Isso Tanto que ele anota Por exemplo Ele sempre anotou Até o cafezinho Até tudo Ele sempre teve isso anotado Eu sou controlada De forma assim Que eu não sou consumista Eu guardo Eu não gasto mais Do que eu tenho Mas eu não fico olhando Minuciosamente Tipo eu não anoto Eu às vezes abro As minhas exceções Eu não gasto Eu não tenho Um apego tão grande Com o dinheiro Então assim A gente é diferente Não tem jeito A gente é bem diferente Nessa parte E a gente sempre teve Contas separadas De banco A gente sempre arcou Com contas diferentes Da casa Então ele tinha Algumas coisas Eu tinha outras O que sobrava A gente não conversava muito Tipo ah Eu ganhei mais Eu paguei minhas contas Tipo o que sobrou É meu Eu faço o que eu quiser E ele idem E a gente começou a perceber Que isso não estava muito legal Isso não estava trazendo Muita conversa pra gente Às vezes tinha mês Que ele estava apertado E acabava não me falando tanto E ficava ali sofrendo apertado Enquanto eu estava Relativamente folgada E poderia ajudar E vice-versa Então a gente percebeu Que a gente não estava Tão alinhado É Estava faltando um pouco Essa O trazer o assunto É trazer isso Pro conjunto Sabe Você fica sempre Numa sensação De que Um pode estar Mais prejudicado Ou não Sabe Dentro de uma dinâmica Que é da casa Então sei lá Eu pegava Investia E a Marina Não investia E ela ia lá E estava gastando Num monte de roupa Ela fala Pô Eu fico investindo No bem comum No bem comum Que o investimento É da família E você está torrando Ah porque sobrou Tá bom Mas e aí O meu quando eu sobro Então existia Esse dia Essa situação Então pô Mas o que é importante Pra você Nem sempre o que é importante Pra um Não é importante Pro outro E também a gente nunca Criou metas juntos Propósito Essas coisas do Eram coisas Eram coisas mais Assim Meio que curto prazo Mesmo Tipo Ah vamos fazer tal viagem Vamos fazer tal coisa Mas não era assim Um super planejamento E aí de uns tempos Pra cá A gente mudou A gente está Com esse assunto Super em pauta A gente está Bem alinhado Naquilo que a gente quer As contas Estão unificadas Não em banco A gente ainda tem Contas separadas Eu gosto muito Da minha autonomia Da minha liberdade Eu quero Eu quero comprar uma coisa Se eu quiser sim Eu não preciso pedir pra ele Ou ele não precisa Me autorizar Mas hoje a gente Se conversa mais Do putz Esse mês Assume essa conta Né Assim Pra mim está um pouco Mais difícil Eu A gente Tem se falado mais A gente está Muito muito mais Alinhado mesmo É A gente unificou As coisas E eu percebo Que isso fez Uma diferença Grande Até na dinâmica Assim da família É uma coisa boba Que parecia Que o assunto Não estava em pauta Mas o assunto Incomodava Eu acho que isso Veio de forma Muito legal Pra gente Então eu acho Que dentro Dessa ideia Seguindo aí Uma linha de raciocínio A gente Primeiro tem que Ficar bem claro Onde gasta E o que guarda Faz os planos De curto Médio E longo prazo Que faça um sentido Individualmente E pra família Eu acho que em especial No de longo prazo Uma coisa que é muito importante É que a gente Acaba esquecendo É tanto de olhar Pra nossa Vielice Ou eventualidades A gente tem essa dificuldade Essas dificuldades De pensar Que a gente Não é eterno Que a gente Não vai continuar Com seus 30 anos O resto da vida Então Tanto pra olhar Pra uma aposentadoria Confortável Que você Com idade avançada Não passar Aperto Seguro de vida É um tema Muito desconfortável De pensar Mas é importante A gente Quem tem filho Principalmente Você tem que Tem que olhar Pra isso E Pro futuro Das crianças Então pensar Em alguma forma Que você junte dinheiro Olhando pra faculdade Porque se Faculdade É Sei lá Pra você Importante Lá na frente Quero tentar ajudar Num imóvel Enfim Quero fazer intercâmbio Acho que em especial Educação É muito caro Hoje em dia Tá muito caro E se você For deixar Pra ver isso Só na frente Vai tomar Reza Porque você Tá ganhando Muito bem Ter melhorado Tudo E ao contrário Se você começar Quando a criança Nasce Fica Muito suave É Se o dinheiro Rendendo A coisa vai acontecendo Tem diversos investimentos De longo prazo Você prende o dinheiro A gente fez isso Para as meninas Desde que a Helena Nasceu A gente fez E a gente Prendeu o dinheiro Lá pra frente Então você consegue Rendimentos melhores Você sabe A instituição Sabe É E para você consultar Não vamos entrar Em nada muito É Investimento de longo prazo Que você vê O que faz mais sentido Pra você A quantidade De um aporte Que você pode fazer É Até perfil De investimento Mas eu acho Que são pontos Muito importantes Porque a gente Olhar pra curto E médio prazo É mais fácil Longo prazo A gente Chega rápido Chega muito mais rápido Do que a gente imagina Então eu acho Que é uma dica Que eu acho Que é importante De pensar nas crianças E fazer uma reserva Pra isso Vai ajudar bastante No futuro E de verdade Fica leve Quando você faz Desde que a criança Nasce Você tem muito tempo Pra fazer isso Você pensar Numa faculdade São 18 anos Guardando dinheiro Sem tocar naquilo Então é É interessante E não pesa Porque na hora De uma vez A gente agora Com três Vão conciliar A faculdade É muito Muito puxado Hoje em dia Os números Estão Não estão muito Favoráveis Favoráveis Não Pra você pensar Três crianças Numa faculdade Exatamente Bom é isso A gente queria trazer Esse assunto em pauta Eu acho que o principal É isso Converse sobre dinheiro Fale Alinhe objetivos Alinhe realidade De vocês Que eu acho Que vai fazer Muito sentido E vai trazer Uma harmonia Pro casal E pra família Muito além Do que só Esse aspecto Financeiro Pelo menos Aqui em casa Foi assim O dinheiro tem que trazer Qualidade de vida Pra pessoa Não pode ser Um problema O dinheiro tem que Trabalhar pra gente Ele vem pra servir A gente Pra ser um meio Pra gente conquistar Coisas que a gente Deseja A gente não pode Sofrer por ele E ser sempre Refém Viver pra isso Exatamente Viver com isso Você precisa Como um meio Pra te acessar As coisas Mas é Tendo projetos Se organizando bem Tudo fica mais Possível Tá vendo É um assunto Meio assim Chato Mas é É de dia dos namorados É de casal É muito importante Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De curtir E se inscrevam Aqui no canal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau